As vezes é necessário um computador fazer perguntas para saber como avançar perante uma condição. Vamos levar um livro! Para isso, usamos os booleanos, que são um tipo de dado que possui dois valores, como verdadeiro ou falso. Podemos gerar dados booleanos como verdadeiro ou falso através de operadores lógicos. Para isso, usamos os termos I ou NÃO. Quero um livro com... aventuras e mistérios! Podes usar o operador I quando queres que algo se desfaça duas condições. Agora quero um livro de desporto! Ou então sobre animais! O operador O serve para escolheres entre duas ou mais opções. Queres levar mais algum? Sim! Quero um livro que não tenha ilustrações para treinar a leitura! Podes também usar o operador NÃO para filtrares aquilo que não te interessa. Agora já sabes como os computadores interpretam as tuas pesquisas. Assim, podes encontrar tudo o que procuras ainda mais facilmente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.